Fala galerinha, beleza? Meu nome é Pierre Mascaro e esse vídeo é muito especial por causa que nós chegamos a 300 mil inscritos Isso mesmo, muito obrigado primeiramente a Deus, segundo aos meus pais que sempre me apoiaram e a vocês também que se inscreveram no canal Mandaram para os seus amigos aí, no grupinho também que eu sei e deixaram o like e sempre tiveram comigo, muito obrigado mesmo Essa música me pediram há muito tempo e já que a gente chegou a 300 mil inscritos eu resolvi encarar o desafio E espero que curtam esse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar para toda a galera e é isso Então, valeu, falou, tamo junto, fui! E hoje pronto para a batalha te convidamos a entrar conosco nessa guerra Somos um povo adquirido, nação santa, escolhidos e chamados para esta guerra Que não é contra a carne, nem contra a carne, nem contra a carne, mas contra a carne, vale o contrário Fui chamado pra guerrear Fui esportivo para lutar por meu Deus Vou lutar por meu Deus Raça santa, sacerdócio real O inimigo preparado e guiado por meu Deus Guiado por meu Deus Ele é a força Pra vencer Essa batalha Eu não vou perder Tô repetido De poder Sangue da cruz Me faz o que é Meu inimigo Meu inimigo Eu não tremo, não Sou protegido Pela sua mão Sou um império Quem cabe mais Porta não tem valenteira Eu peço De evolução De poder Real Todo meu viver Amor e seu Minha frente é pra Atrapalhar Quem vai me perder Quem vai me perder Se eu não lutar Se você é real Todo meu viver Eu vou ser Minha frente é pra Atrapalhar Quem vai me perder Quem vai me perder Quem vai me perder Quem vai me perder O chamado Ele é a força Pra vencer Essa batalha Eu não vou perder Vou revestido De poder O sangue da cruz Me faz vender Eu me perigo Eu não tenho Não sou protegido Pela sua mão Se o inferno Caminharás Portas não prevalecerão Eu não tenho Se eu não lutar Se você é real Todo meu viver Eu vou ser Minha frente é pra Nunca falhará Quem vai me perder Eu não tenho Se eu não lutar Se você é real Todo meu viver Eu vou ser E o que eu te faço Não me falhará Quem vai me perder 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 Quem vai me deter? Quem vai me deter? Aqui todo mundo, o grito de um corpo está indo para a guerra! Vem, vem! Vem, vem!